Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, o que é isso? Vamos lá! Não consegui dar pra mim? Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Aonde está ele? Sim, ele vai! Ah! Ah! Isso é ele? Sim, ele vai! Vamos lá, ele vai! Como que você tinha aqui? Vamos, vamos! Vamos, vamos! E aí Este é o meu filho? Onde está a casa? Sim, o meu filho está a casa. Não posso ir. O meu filho não vai ficar bem doente. Falei, eu não vou ficar doente. O filho, você não sabe onde ele tem que ir, não podemos ir para o meu filho. Você deve ir para o filho. Vamos, vamos, vamos para o que você vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos lá, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Tch, tch, tch... Tch, 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 tch... Aaaah. شنو هادا؟ هاد من وقت طلع؟ شاكل لا ورح اطلع من هلمكان. أوه. سكتي سكتي بروح بتفترة. بسكم انتو بسكم. يوبا. انا وعان. وهذا وقت الى حين تيوع. انت كل ايوعان بالوقت الغلط؟ سمعوا, أنا عندي خطة. الكل يتفرق والي يهرقه. الطلعه ينادينا. يبه خطتك حلوة. بس مو الكل يتفرق. سمعوا. احنا نقسم فريقين. Ok? Eu e a Honan, e vocês e a irmãs, 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 ok? Ok. Ok, vamos lá, a irmãs. Ok, vamos lá. E aí? E aí? Não acima que김 barulhante aqui? E aí? E aí? E aí? Mas conseguimos ver algo, vamos ver aqui. Alô, derrubá-la! Arrheu, alô! Ver o balkão. Ah! 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 Chega lá! Oh! 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 Numa! Ok! 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 Numa! 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 Oh! Oh! Ah! 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 Música Música Aaaaaaah Música Música Amém, mamãe! Tu me deixou de comer em ferro aqui, mas não o deixa para eu dar a favor! E um homem? Não. A ver? Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 Ei, ei! Adnan! Masa de jantotei daakhil! Acas de jahadi? Ei! Seguro! tapaht Maldi 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 Cies fouro Cies Leva Tien Mãe, Mãe, Mãe! A CIDADE NO BRASIL